E aí, adivinhe se a gente vai falar de cyberpunk ou não. Mais controvérsia, mais problema, mais boato, mais rumor e mais vídeo. Vamos direto para o assunto? Tá rolando aí uma matéria, deixa eu ver aqui o nome do camarada pra eu não falar besteira. O nome do camarada é Jason Schreiner da Bloomberg. Esse cara, esse Jason, teria entrevistado ex-funcionários e contaram algumas coisas que saíram da CD Projekt Red. Ou melhor, teria entrevistado funcionários que teriam saído da CD Projekt Red enquanto estavam fazendo o Cyberpunk 2077 e jogaram algumas merdas no ventilador. Não tem como saber se é verdade ou não, então eu vou ficar falando dessa maneira. E um dos problemas foi o seguinte, eu vou enumerar as coisas e vou falando sobre elas. Vamos lá. Primeiro problema, muita gente reclamando que o jogo tá há 8 anos sendo desenvolvido e chegou do jeito que chegou. É uma das críticas mais frequentes. CD Projekt Red, que porcaria de desenvolvedora de merda, 8 anos pra entregar o jogo assim. Supostamente, de acordo com o artigo do cara, foi no final de 2016 que eles realmente começaram a desenvolver o jogo. O que faria o jogo não ter 8 anos de desenvolvimento, mas 3 anos e meio. Supostamente, a Engine, o motor gráfico de Cyberpunk 2077, foi sendo desenvolvido enquanto estavam desenvolvendo o game. Supostamente, não há provas. Eu vi um comentário de uma pessoa, dizendo que isso aconteceu com o Final Fantasy XV e que ele não via problema nenhum. Parece, supostamente, eu não tenho essa informação, que o motor gráfico, a Engine do Final Fantasy XV, foi desenvolvido ao longo do desenvolvimento do próprio Final Fantasy XV. Não sei dizer se é verdade ou não, e também não sei confirmar se isso aconteceu com o Cyberpunk 2077 ou não, mas supostamente teria acontecido. Horas extras, chegando a 13 horas diárias, 5 dias por semana. Eu trabalho 12 horas, mas eu trabalho por escala. Já cheguei a trabalhar 5 dias direto, 12 horas, e é muito cansativo. Supostamente, alguns funcionários que estavam trabalhando no desenvolvimento do jogo perderam famílias devido às longas horas de serviço. Vou ser sincero, acho isso muito improvável. Tem pessoas que trabalham embarcada, tem pessoas que chegam a ficar meses fora de casa e não perdem a família por isso. Se você parar para analisar o que está sendo escrito no artigo do Jason, dizendo que o jogo, na verdade, passou a ser desenvolvido no final ou depois da metade de 2016, isso faria com que fossem 3 anos e meio de desenvolvimento. E a gente sabe que o crunching na CD Projekt Red, a gente sabe que o crunching começou mais ou menos em 2019. Então, isso faria com que fosse ali um ano de sacrifício e as pessoas trabalhando ali 12, 13 horas por dia. Outro detalhe, parece que o cyberpunk inicialmente seria um The Witcher 3, em terceira pessoa, etc, etc. E a concepção foi mudando com o tempo. Isso entre 2012 e 2016, quando eles finalmente começaram a desenvolver o jogo. Supostamente. Isso também atrasou muito. Outro problema. Vários desenvolvedores experientes do time do The Witcher 3 deixaram a empresa antes do, de fato, desenvolvimento do jogo. Isso teria atrasado e dificultado mais ainda esses problemas. Outra coisa. Covid-19. Essa porcaria aí fodeu com o mundo inteiro. Também ferrou com o trabalho da CD Projekt Red. Outra coisa defendida no artigo. Parece que os desenvolvedores eram muito mal pagos. Alguns chegavam a receber 700 dólares por semana. Eu não sei qual é o valor. É em média. Não sei se isso é pouco ou muito. Mas o fato é que no segundo artigo, supostamente este é de acordo com o artigo que supostamente entrevistou um ex-funcionário. Este seria o valor do salário de vários desenvolvedores dentro da empresa. Outro problema. Foi feito um acordo para que todas as reuniões fossem falado em inglês. Para que todos pudessem se compreender. E esta regra não foi seguida. Em outras palavras, segundo o artigo, muitas das reuniões as pessoas saíram com dúvidas não sanadas. Um dos funcionários que mais teria falado com esse Jason era um ex-funcionário da CD Projekt Red que trabalhava na parte do áudio. E ele teria dito que ao longo do desenvolvimento do jogo, muitas coisas não estavam claras para os funcionários. Eles não sabiam direito o que é que eles queriam. O que é que os CEOs e os idealizadores de Cyberpunk 2077 queriam com o jogo. Então, isso teria sido mais um problema. Eu estou passando para vocês tanto o que eu li em português, que se eu não me engano a Voxel acho que traduziu o artigo. Traduziu não, resumiu. Traduziu, mas resumido. E também li o artigo de fato em inglês do Jason lá da Bloomberg. Então, eu passei coisas que eu vi em inglês e passei coisas que eu vi em português. O inglês está completo, o português está todo resumido e picotado. Para mim, o pior erro e a pior desonestidade foi ter falado a respeito dos consoles e dizer que o jogo estava pronto, quando na verdade o jogo deveria ter sido adiado até no mínimo meados de 2021. Mínimo. Esse funcionário chegou também a dizer, teria chegado a dizer, que na verdade o plano era para 2022 o lançamento do Cyberpunk. Mas enfim, tudo isso que eu falei são suposições, teorias e não necessariamente é verdade. Porque esse Jason pode muito bem ter mentido, jornalista mente. Jornalista não é necessariamente um profissional que sempre fala a verdade. Eu não acredito na imprensa. Não acredito. Com raríssimas exceções eu não acredito. De assim, cegamente eu não acredito. Eles podem mentir e mentem. Mentem. Podem mentir e mentem por pressão editorial, por interesse financeiro, interesse político, interesse ideológico e uma série de outras coisas. Então, supostamente tudo isso que eu li é verdade. Supostamente. Pode ser mentira. E aí a gente vai cair no mesmo problema. O que está rolando dentro da Seed Project Red é um mistério. E a gente não sabe o que aconteceu com os CEOs. Porque eu acho muito difícil acreditar que uma empresa que fez The Witcher 1, 2 e 3, principalmente o terceiro, da forma como foram feitos, que sempre tratou o consumidor da forma que todas as pessoas que são honestas e que não estão se deixando levar pelo ódio pessoal e de forma passional, ou seja, aqueles que conseguem ser racionais neste momento, sabem como a Seed Project sempre tratou o consumidor. A loja da GOG é outro exemplo. Uma empresa dessa, em 8 anos, mudar da água para o vinho de maneira esquizofrênica é no mínimo suspeito e esquisito. Eu não acredito que a Seed tenha mudado da água para o vinho dessa forma. O Kaczynski lá, o Irwin Kaczynski, eu não sei falar o nome dele, o polonês lá, aquele camarada aqui do Acara Tapa, o criador da Seed Project Red, veio a público dizer algo que eu venho dizendo desde o dia 10. Parem de culpar o time, a culpa é nossa. Nós somos os culpados, os CEOs. O time não tem nada a ver com isso. Ele falou com todas as letras isso aí. E eu concordo com ele. Eu acho que o grande responsável pelo fiasco e por tudo que está acontecendo são os CEOs mesmo. Existia uma possibilidade de sabotagem. Porém, ninguém levantou essa possibilidade. Ela existe, mas ninguém levantou e ninguém chegou a sequer ventilar dizendo nós talvez fomos alvos de sabotagem. Então, sabotagem é carta fora do baralho. Não entra como suposição do que pode ter acontecido. Realmente foi erro de liderança. Eu, honestamente, gostaria não que a EA, nem a Seed Project, nem a Ubisoft, nem a Bethesda, nem inúmeras outras empresas, a 2K, nenhuma dessas. E várias outras que eu não estou lembrando agora, que já trataram com desrespeito ao consumidor, desaparecessem. Eu não gostaria. Eu gostaria, sim, que estas empresas mudassem o pensamento e começassem a entregar jogos prontos, bons e que o tratamento com o consumidor e as práticas comerciais fossem amistosas e respeitosas. Porque isso seria melhor para todo mundo. Não vou tentar convencer, nem doutrinar, os odientinhos, os raivozinhos. Negócio é que a cada dia, a cada intervalo de tempo, surgem novos boatos, novos rumores sobre o que aconteceu com o cyberpunk. Tem um canal que eu já divulguei no Discord, postei o vídeo lá para que as pessoas vissem, não sei se alguém chegou a ver. Ele é um canal pequeno, mas é bem maior que o meu. Tem, acho que, 7 mil ou 15 mil inscritos. E o cara fez um trabalho, eu não lembro do nome agora, por isso que eu não estou falando o nome. Mas ele fez um trabalho de pesquisa, um trabalho jornalístico de verdade, muito aprofundado, provando por A mais B, que existem interesses políticos e ideológicos em tentar destruir a CD Projekt Red. Mas isso é só a ponta do iceberg. Não vou falar de política aqui, a não ser um breve comentário. Se todos vocês que acompanham, mesmo que mais ou menos superficialmente, a política nacional e internacional, acham que, assim que Trump for caçado, se ele for caçado, e Bolsonaro também for caçado, empichado, se ele for empichado, as coisas vão voltar, entre aspas, ao normal, desiste. Isso é a ponta do iceberg. Não vão parar aí. Se a CD realmente cair, e você achar que, aí, tá vendo, bem feito, agora as desenvolvedoras vão aprender a lição, isso nunca mais vai acontecer. Desculpa, mas você tá iludido. Tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. E se vocês acham que a CD é a inimiga, e que depois disso acabou, vai ser arco-íris e todo mundo fazendo ciranda, cirandinha pelado no meio da rua, com passarinhos cantando, esquece, brother. Esquece. A próxima desenvolvedora vai virar a nova inimiga, vai ser caçada, depois a próxima, depois a próxima. O objetivo é colocar a doutrinação dentro de games, ou, se possível, até mesmo acabar com a indústria da forma que nós conhecemos. Basta ver a pesquisa, não precisa acreditar em mim. Veja a pesquisa aprofundada, que o maluco lá. Eu vou ver se eu encontro aqui, eu vou dar uma pesquisada enquanto eu falo aqui, e daí eu falo pra vocês o nome do canal dele, vocês podem ver o vídeo lá. Tá aqui, ó, o nome do canal é Lucas Honorato. Lucas Honorato, e o nome do vídeo que eu estou falando é O que realmente aconteceu com Cyberpunk 2077. E vocês também podem ver o vídeo do... Desculpa, não é Lucas, é Lusca. Lusca Honorato. Também podem procurar o vídeo no canal dele, chamado Governo Intervém na CD Projekt Red por conta de Cyberpunk 2077. Dois vídeos muito bons do Lusca. O canal dele é top. O canal dele é top. E ele faz um trabalho jornalístico e se aprofunda bastante em vários aspectos. Vídeo muito bem editado. E eu recomendo. Eu recomendo se você realmente quer saber um pouco mais sobre o que está rolando. Vou repetir. Preferia que todas essas empresas se recuperassem e se tornassem ótimas empresas. Até o dia 20, supostamente, de novo, porque eu não tenho informação oficial, deve sair um patch. Um grande patch de atualização e correção de bugs, glitches, etc. Até o dia 20, também possivelmente de fevereiro, o segundo grande patch. Então, virão as DLCs. As expansões de The Witcher de Cyberpunk devem ser de 4 a 5. Serão todas pagas. Se Dee não falou que vai dar expansão, deveria. Deveria seguir os passos da Hello Games. Mas vão ser aí entre... Eu estava chutando de 15 a 20, mas parece que vão ser de 20 a 30 DLCs gratuitas que eles vão dar. Que eles vão jogar pra gente. Agora eu vou chutar. Puro chute. Acredito que no meio dessas DLCs, virão conteúdos para o apartamento, barracas de comida, brain dance, net running, de repente até apartamentos pra que você possa comprar, personalização maior, a sala de armas com mais propósito, personalização de veículos. Mas isso é um chute que eu estou dando. Puro chute. Acho que várias coisas do conteúdo que foram tiradas devem vir com DLCs. Repito, é um puro de um chute. E é isso. É lamentável que toda vez que eu penso em Cyberpunk e venha tocar no assunto Cyberpunk, toda a energia, a vibe tenha mudado de água pro vinho. O que era hype, felicidade, esperança e respeito, admiração pela empresa virou um assunto pesado, chato, sempre envolto a um monte de polêmicas, mentiras, polêmicas ideológicas e políticas no meio. É um troço assim, é bizarro, bizarro. Qualquer novidade, qualquer outra coisa que eu souber de Cyberpunk eu trago. Quero deixar bem claro que esse canal não é um canal da CD Projekt Red. Tudo bem, eu sei que eu sou advogado da CD Projekt Red. Mas eu quero dizer o seguinte, esse canal aqui não é focado em 100% conteúdo da CD. Basta você dar uma zapeada nele, você vê que não é. E eu não vou ficar limitando-me a falar desse dinheiro. Vou falar de uma cacetada de coisas que eu gosto. Então fica antenado aí, porque pode ser que apareça algum vídeo que não tenha nada a ver com esse assunto e você goste. Eu postei um, por exemplo, falando sobre Mulher Maravilha Batman, além de falar de Cyberpunk, o vídeo é muito maneiro. Tá aí no canal, deu uma repercussão boa. E fiz um... mais um recente comentando comentários de vocês. E também deu uma repercussão muito boa. Vou continuar trazendo esses vídeos, porque eu sei que vocês gostam. O Discord tá bem tranquilo, tá... deu uma diminuída boa. Ele tá, digamos assim, pouco movimentado. Não me incomodo tanto com isso. Eu quero mais... sempre vou querer mais qualidade do que quantidade. Quantidade é bom, claro. Quantidade é sempre bem-vindo, mas qualidade sempre na frente. E o Instagram, de vez em quando eu tô postando fotos lá. O Twitter tá um pouquinho parado. Lembrar de movimentá-lo também. E o YouTube não para. O YouTube tá sempre aí. Até surgir uma plataforma conservadora de direita, daí eu provavelmente vou migrar. Eles estão fechando o cerco. Tá complicado. Tá complicado. Algumas palavras estão proibidas. Alguns assuntos estão proibidos. O algoritmo vai tirando sua relevância. Vai escondendo seus vídeos. Vai derrubando seus vídeos. Dão strike no canal. Tá difícil. Mas a luta continua. A luta não para. E eu também não. Beleza? Deus abençoe a todos. Um abraço. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.